E aí galera, beleza? Bom, Martir aqui, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com Doom Troopers, um jogo que foi feito para SNES no ano bem passado, e é um jogo que é muito nostálgico pra mim, provavelmente pra você também que tá vendo esse vídeo, porque se você teve um SNES, você sabe do que eu tô falando. E vamos lá, vou começar a missão aqui, eu dei uma jogada antes pra saber como funciona o jogo, e eu já tô meio habituado, porque eu não queria fazer um gameplay que demorasse tanto, porque eu não queria nubar tanto durante o jogo, entendeu? Vamos lá, vamos matar primeiro esse nego aqui. Bom, esse jogo basicamente é... pra quem... é caralho... pra quem assistiu já... Pra quem assistiu o que, velho? O Terminador Futuro? Vai, vamos matar esse babaca, hein. É, eu acho que tem um filme dessa parada aqui, mas eu devo estar enganado também. Esse jogo marcou a minha infância, galera, e é um jogo que eu fiquei... Filha de uma puta! Eu fiquei muito tempo... Caralho, vou morrer! Morri! Cacete, velho! Beleza! Bom, meu intuito é matar todos os inimigos, pelo menos de primeira aqui. Porque caso ocorra alguma coisa, eu tenho um esqueminha... Meio... Modo foda-se de passar isso aqui. Enfim, continuando... E eu fiquei muito tempo procurando esse jogo e não achei... Pelo fato de que eu simplesmente não lembrava a merda do nome, do... Sai daqui, ô caralho... Do... do jogo. E eu fiquei muito tempo... Caramba, o barulho da cabeça do negro pingando, tipo... Tuk, 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 tuk... Uma azeitona, sangue cuspida. Mano... E... E... Onde eu tava. E nesse jogo, basicamente, você tem que ir matando esses seres... Malignos. Eu não sei se eles são benignos e você que é o cara... Mal da história. Na verdade... Filha do a puta! Sai daqui, ô... Porno. Vai, vai, vai. Vamos exterminar esses babacos. 8% de vida. E... Tá acabando as balas. Tá acabando as balas. 5, tem que carregar. Tem que carregar. Então, esse jogo foi muito nostálgico pra mim, galera. Eu joguei muito durante a minha infância. E... Durante lá meus... Sei lá. Nem 10 anos eu tinha quando eu comecei a jogar esse jogo dela. Para de dar tiro pra baca. Filho do a... Kenga, velho. Tá. Vou ensinar um truque pra você chegar rápido nos lugares. Vamos lá. Seguinte. Você começa a pular esse negro aqui pelo primeiro tiro. Você pular esse outro negro. Pular aqui pra cá. Não, a gente tem speedrun, galera. Speedrun. Você tem que pegar essa porinha aqui, ó. Pulou, pulou, pulou dos tiros. Escapou do outro tiro. O cara vai pular ali. Você já levantou o tiro de bobejo que tá aqui. Vamos pular aqui. Pular aqui. Pular aqui. Vai atirar aqui ali porque esse negócio deruba. Você chegou, pulou aqui. Passou. Rapidão, rapidão. O nome disso aqui é speedrun, galera. Ô. Modo foda-se. Você vai ficar com foda-se. Esse cara vai passar essa dananteira. Pra lá. Nenhum. Você nem dá tiro. Você só pula dos tiros, cara. Deixa essas bolinhas de pente. Que bom aí. Laranja, hein. Pera aqui que eu tava. Não, tá mais pra frente. Então vamos continuar. E vamos jogar no modo hard aqui. Aliás, no modo easy. Eu só sei que pulando e correndo aqui. Tentar não levar tiro. Tá, era aqui que eu tava. Vocês vêem que assim fica bem mais rápido de fazer o gameplay. Acho que eu vou até começar a jogar só assim agora. Fica matando nele e ninguém merece, né? Vamos embora. Vamos pular aqui. Pulou, pulou, pulou. Ai, quase que eu vou pra valo agora. Ou aqui tem uma parte que é meio complicada. Que foi meio difícil de eu entender. Mas depois que eu entendi ficou mais fácil. Você tem que matar os corpos. Os corpos ficam boiando durante um tempo aqui. Que é uma coisa bem legal pra... Ah, esqueci de matar o cara. Pular. Olha que legal que eu sou. É um... É um... Uma coisa bem legal pra um jogo antigo. Eles usar formas diferentes de jogo. Tipo, não ficar repetitivo. E até eu descobrir... Eu tenho que dar um pulo pra frente pro cara. Até eu descobrir foi bem... Bem cansativo. Mas depois que eu descobri eu... Percebi como babaca eu era. Eita porra. O que é isso? Entrei no réu aqui, velho. Certeza que ele vai me dar um tiro e vai me derrubar. Falei. Ai que viadinho. Beleza, ele tem que dar um... Tá ocupado dando tiro no nada. Ai que babaca. O que você fez, velho? Vai dar game over aqui. Não, deu game over, velho. Que legal. Que legal. Vou dar um little pulo aqui pro... Eu tô em Vênus. Ah, então pelo jeito eles são os moradores locais. E eu que sou o babaca da história que tô invadindo o planeta deles. Que legal, hein? Que legal saber. Bom, eu vou dar um pequeno corte aqui. E quando eu chegar lá no réu de novo eu volto. Não vamos sump Cute. O rep! Que legal. O hard, eu tive umROicop deision'ta muito hard. Vamos voltar pro... Saio. Tô aqui. Vamos botar um intro no oco. Beleza. Vamos tentar não, não... Se Foder dessa vez esteente, velho. a gente tem que dar dois pulos aqui, pronto, 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 deu pulo aqui pro lado aqui, deu um jump pra enganar e pulou na segunda vez, já mete bala aqui na sequência, já destruiu o calisto ali, já quebrou a parada aqui, já subiu, já deu tiro lá em cima já na culatra já, já pulou, pulou, vamos ver o que tem do pulado ali, tem um esquemoso ali, peguei ali um escudinho do Harry Potter, já vamos foda ainda aqui, vai cair aí, ó fobaco, porra, vamos atacando aquela palavrinha mágica lá que todo mundo conhece, oi, oi, foi, mas não é essa não, é outra, espero que a gente não tenha voltado tudo, oi, oi, tá, pula, tá, eu voltei tudo, tá, então não vamos entrar lá no réu então, vamos lá, tá ficando confuso já, isso aqui tá, então se eu entrar no réu, eu volto a vida aliás, eu volto a fase pulou aqui, matou um outro, matou, pulou, pulou caramba, veio o negro das peixeiras agora eu não consigo ficar parado olha que pau no seu c** então esse negro é o mais viado que existe velho sai daí o seu veneno veneno leva o complet velho leva o complet então galera é isso por hoje eu fico por aqui se vocês quiserem eu completo os próximos leves eu não sei se é arcade vou ter que fazer tudo de novo mas eu faço esse esforço por vocês e muito obrigado por ter assistido até aqui se você gostou do vídeo deixa aquele gostei maneiro aquele favorito e já começou aqui pular o c** eu esqueci que eu tiro calma 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 aí c** então se você gostou do vídeo você deixa o gostei da chance favoritos é dá uma passada lá no lá no canal lá no canal não na página do fez pra acompanhar o que tem acontecido no canal ultimamente não tem uma vídeo na box na timeline do do youtube você pode ver pelo pelo facebook oficial do canal e fazer uma votação o que é isso caralho que que é isso aqui vei uma louca de uma giromba de fogo para que essa giromba de fogo aí eu babaco que loucura então e você pode ir lá e e dá uma que que é isso aqui então você pode ir lá e eu pisei numa mina eu morri você pode ir lá e deixar qual jogo você prefere ganhar um o sleeping dogs ou o tomb raider ea gente vai estar fazendo um sorteio aqui no canal galera mas a gente não tem ainda uma data definitiva pra quando será esse sorteio então passa lá no no facebook e se informe melhor e muito obrigado por ter assistido até aqui valeu falou e um forte abraço fui e aí Legenda Adriana Zanotto